bom dia galera bom dia iniciando aqui mais um vídeo aqui no canal e hoje vou mostrar pra vocês esse ponto turístico aqui da ilha de itamaracá que é o forte orange acho que esse nome tem uma placa ali eu vou mostrar a vocês qualquer coisa já faço uma correção né aí está a praia da ilha de itamaracá dá um giro aqui e o hotel fica atrás dessas barraquinhas até já mostrei em outros vídeos e na semana estava aberto aqui e a gente eu não pude filmar pra vocês por conta que a gente estava no treinamento nas palestras do encontro do agramego e tem uma placa aqui para que ele faça um cartel aqui esse portão bem grandão é e a porta grande e aqui ó o nome porto esborrante maracá aqui ó a história qualquer coisa vocês dão pausa se quiserem ler e inglês eu não vi o horário de funcionamento em chute o caminhão ali ó meus amigos aqui do caminhão de chute chute paiva e aqui nós vamos chamar assim ó escondido e aí o portão tá uma andada na praia por enquanto olha estamos na discussão aqui ricardo e chute não sabe se isso aqui é uma pedra fruta ou se é uma pedra de calcário acho que calcário não sei rapaz e aí e aí e aí e aí faz tudo pedra e aos canhão quero um bicho taquete de perto nunca vi um canhão olha lá deixa eu ler um pouquinho da história aqui e aí qualquer coisa eu já explico a vocês galera olha galera os meninos já pegaram um pouco da história aí e dizem ai senhor tá aí um pouco da história aí quer que tu entenda isso aí ainda ta lendo ta escuro chute tá o que eu to vendo aqui foi construído bem bem antigo mesmo e qual foi o intuito 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 tem uma espingarda ali ó alguém deixou uma espingarda é um canhão poxa canhão? oxi poxa lá onde eu moro você é uma espingarda e o que é um canhão lá hein filho deus é um canhão cabalando em pé dentro da vó vixi maria ta com canhão grande o cara já começou com as histórias dele leite esse ricardo sim chute diz ai chute tem que entender o que é muita é muita história aqui viu cara e aí é um negócio antigo desde 1631 vixi maria tempo de vovó é os holandeses que criaram isso aqui em 1584 e 1648 ah quer dizer que isso aqui a picação protege o pulso foi os holandeses velho mas deve ter sido pra proteger alguma coisa hein tem uma de ferro tem uma de ferro e uns dois de bronze agora eu tô com dois professores de história a gente não conseguiu entrar porque só vai ser aberto no 996 aí eu vou filmar lá dentro pra vocês os meninos aí os meninos que estão na discussão aqui os historiadores lá do agramigo os caras formados estão discutindo aqui se isso aqui foi construído também pelos holandeses que o forte orange foi construído pelos holandeses em 1631 aí deve ser uma barreira de contenção aí segundo os historiadores os ricos que viram lá de águas bela professor formado hein rica você professor formado da universidade lá em águas bela de geologia né chico o que é que você aí entende sobre isso aí meu amigo acho que era uma barreira para que os naviões se aproximassem do forro é isso cara é história né era uma barreira porque nem geologia não né eu tô bem ali eles poderiam atacar olha que imagem rapaz olha que imagem tirar uma foto não vou fazer um vídeo aqui uma imagem disso aí quando for 9 horas galera eu vou mostrar lá dentro pra vocês beleza olha aí galera o que a gente encontrou aqui na caminhada na praia encontramos uma tartaruga oh um caranguejo eu brincando Ricardo agora é o biólogo fica Ricardo dá uma explicação aqui que espécie é essa bora pô uma aranha uma aranha um mamífero é um mamífero isso é um mamífero viu bom dia amigão bom dia esse aqui é o nosso amigo Valdo Amiro esse clima também é corredor é atleta e quem quiser a gente fazer o melhor olha galera a gente tá entrando no Forte Orange ele abre de 9 horas eu vou fazendo essas imagens aí pra vocês pra quem não conhece fica na ilha de Itamaracá criado pelos holandeses até esqueci um pouco da história rapaz olha que massa parece que eu tô entrando na era colonial foi criado em 1630 vou mostrar mais coisa pra vocês isso é massa né não olha cara bicho aqui eu vou entrar cada cômodo desse aqui mostrar detalhe por detalhe aqui pra galera olha olha o negócio se nem o que é isso poxa eu pensei que era muito lixo é de verdade é um pomba e aí meu amigo rapaz olha tudo de pedra bicho bicho parece que eu tô num castelo daquele da da era colonial olha cara velho que sensação boa eu vou filmando pra vocês aliás casa antiga vou não sei se é casa antiga é um forte né isso aqui foi criado pelos holandeses isso aqui foi criado pelos holandeses e aí rapaz olha esse piso olha é bem antigo mesmo aqui tem uma homenagem ali de Itamaracá tem uma réplica aqui parece com um não sei Reginaldo não olha esse bicho parede toda de pedra e altura olha a grossura dessas paredes deixa eu mostrar aqui pessoal olha a largura dessa parede olha esse ferrulho não dá pra vocês verem não agora dá olha esse ferrulho bem antigo rapaz olha estou mostrando aqui aqui é bem antigo mesmo agora gente olha o ferrulho está bem está bem preservado está bem preservado é uma ilha é uma ilha essas outras poças olha esse formato de pita olhada é uma igreja bem antiga é uma igreja bem antiga os indícios apontam para sua construção no período luso-brasileiro foi edificada em local projetado para o talheiro das armas a sua configuração a sua configuração remete a capela existente no forte do bruno vou casar no bairro do recife vou ter um monte de coisa para ler não vou demorar muito não é bem alto olha esse negócio que é você ajoelhar fazer uma oração bem antiga está quebrado então o incrível é com esse piso aqui as portas a largura da parede a largura da parede vocês veem um eco que está dando pessoal olha pra isso rapaz nunca tinha entrado não numa casacinha bem antiga não 1800 nos anos 1800 já entrei ali já mostrei aqui não sei se tem mais coisa para ver galera vou entrar aqui na guarita ver a visão que tem aqui olha olha a mesma coisa galera o cara fica só olhando aqui por uma brechinha dessa rapaz olha quem está banhando galera eu vou me despedindo aqui do Orange Praia Hotel o encontro que Deus abençoe a todos faça uma boa viagem e agradecer também a equipe da gerência que proporcionou esses dias aí pra gente né foi muito bom um abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo até o próximo vídeo vídeo